Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio. Assista agora as notícias que foram destaques durante o dia. A Câmara Municipal de Nova Friburgo fez ontem à noite a entrega da Comenda Barão e títulos de cidadania. A Comenda Barão de Nova Friburgo é a mais alta condecoração concedida pelo Poder Legislativo a uma personalidade que se destacou no município. Este ano, um dos que receberam a honraria foi o empresário Silvio Montechiari. Ele é um dos precursores do polo de moda íntima na cidade. Por estar hospitalizado, ele foi representado pelo neto, André Montechiari. Eu posso repetir um pouquinho, só um pouquinho, o que eu aprendi com o meu avô. Eu aprendi a amar, eu aprendi os valores de família, eu aprendi a respeitar o ser humano. Eu aprendi também a empreender, um homem que sempre teve a missão de empreender, um homem com muitos irmãos e ele sabia a importância dele para o sustento de toda a família. Um homem a qual eu admiro muito. Eu sei o quanto ele lutou. O empresário Braulio Rezende, atual presidente da Câmara de Dirigentes Logistas e do Sindicato do Comércio Varejista de Nova Friburgo, também recebeu a condecoração. Quero agradecer muito a essa Câmara Municipal, ao presidente Wellington, a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, por me dar essa comenda. Estou muito honrado de receber essa homenagem nesta noite e dizer que vai ficar no fundo do meu coração guardado essa noite como uma noite especial da minha vida. Além da comenda, a Câmara fez a entrega do título de cidadão friburguense a 42 pessoas que contribuíram, de alguma forma, com o desenvolvimento da cidade. Uma onça parda foi flagrada por uma câmera instalada dentro do Parque Estadual dos Três Picos. O animal é o segundo maior felino do continente americano e está ameaçado de extinção por ações do homem. Através das armadilhas, é possível descobrir a quantidade de animais que vivem no local, seus hábitos alimentares e até mesmo se são solitários ou se andam em grupo. E o Hospital da Mulher, em Cabo Frio, ganhou um novo serviço para facilitar o atendimento das pacientes. Elas podem entrar em contato com a unidade via WhatsApp, através do número 22997820945. Segundo a Secretaria de Saúde, o novo canal, além de aproximar a equipe médica dessas mulheres, tem o objetivo de prevenir e combater qualquer tipo de conduta inapropriada dentro da unidade hospitalar. Mudando de assunto, a Multiplex ouviu especialistas sobre a segurança para quem faz a conversão do motor do carro para o GNV. Isso porque, na semana passada, o cilindro de um veículo explodiu durante o abastecimento em um posto de combustíveis em Cabo Frio. Eles garantem que se o motorista fizer a manutenção do kit gás e as vistorias dentro dos prazos previstos, não há risco de explosão ou acidente. Veja na reportagem de Vinícius Pereira e Carlos Henrique Ferreira. O Miguel está usando o kit gás há 10 anos e toma todos os cuidados para evitar qualquer tipo de acidente. Vale a pena, por mais que às vezes muitas pessoas falam porque vou ter um gasto, tenho dificuldade em enfrentar a fila, é demorado e tal, mas é muito importante fazer porque ali está trazendo para a gente a nossa segurança, a segurança dos nossos filhos, a segurança da nossa família. Na semana passada, o cilindro de um carro movido a GNV explodiu em um posto de combustíveis em Cabo Frio. O deslocamento de ar destruiu o teto do estabelecimento. Felizmente, ninguém se feriu. O caso trouxe à tona uma preocupação. Será que é mesmo seguro ter um carro movido a gás? O gás natural veicular, por si só, ele é um combustível extremamente seguro, as normas são normas muito positivas para garantir a segurança, o problema são os meios que se encontram para burlar essas normas. O reservatório, o casco é uma peça cara. Então, o brasileiro acaba dando um jeitinho de reaproveitar cilindros que muitas vezes não estariam em condições de reaproveitamento. E daí, não é feito corretamente, às vezes, esse reteste, essa requalificação. Está acontecendo casos de falsificação de cilindros. Está acontecendo casos de furto de veículos, de reaproveitamento desse cilindro em outro veículo, sendo feita a instalação clandestina. Então, esses fatos, esses acontecimentos que fazem o mercado se tornar mais periculoso. Segundo especialistas, muitos motoristas fazem a conversão para o GNV em oficinas não credenciadas, que instalam cilindros fora das normas técnicas. Por isso, o risco de acontecer uma explosão é bem maior. Com a alta descontrolada no preço dos combustíveis, muitos condutores estão fazendo a conversão do veículo para o GNV. Além de reduzir o valor do IPVA, possibilita abastecer o carro com combustível que está mais barato que a gasolina e o álcool. O sistema parece simples, mas exige uma série de mudanças no veículo para garantir a segurança para os motoristas. Você vai procurar uma empresa homologada pelo Inmetro, ISO 9001. Nessa empresa, você vai fazer toda a sua conversão e, após o nosso serviço, nós somos inspecionados por uma homologadora, que faz também esse processo da inspeção do nosso serviço para saber se está tudo em ordem. Lá se testa vazamento, se o gás está funcionando, sem contar outras partes também do carro, do veículo, parte elétrica, etc. Quando o motorista instala o sistema, é preciso fazer a troca da documentação no DETRAN. Além disso, a vistoria em uma oficina autorizada tem que ser anual e existem prazos que têm que ser respeitados. O cilindro novo, você tem a validade de 20 anos e a cada 5 anos você faz essa inspeção chamada reteste. Já o cilindro requalificado, ele tem menos validades em alguns casos. Agora saiu até uma portaria, pelo Inmetro, da onde a validade, por exemplo, está indo até 5 anos do cilindro, do cilindro requalificado. Inclusive, quando você faz o reteste, agora a nova norma está exigindo a troca da válvula de cilindro. Alguns cuidados também devem ser tomados no posto de combustível. Desde 2014, uma lei proíbe que todos os ocupantes fiquem dentro do carro no momento em que o cilindro está sendo abastecido com o GNV. Todos devem ficar afastados em local seguro e tem ainda outras exigências. O motor do veículo tem que ser desligado, assim como todos os componentes da parte elétrica. Não utilizar o telefone celular, o porta-malas e o capu devem estar abertos. O frentista deve fazer o aterramento próximo à válvula do abastecimento. Não fumar. E antes de ligar o veículo para sair, verificar se a mangueira de abastecimento foi devidamente desconectada. Se as regras forem obedecidas à risca, muitas tragédias podem ser evitadas. E se o preço da instalação do sistema for muito baixo, desconfie. A grande dica que eu daria é não ir atrás apenas de preço de equipamentos. Porque geralmente, se tu não tem um... Tu tem que desconfiar quando tem um preço muito maior do que o outro. Alguma coisa, o preço menor não está levando. Com certeza. E o carnaval começa amanhã em Nova Friburgo e vai ter mudança nas paradas de algumas linhas de ônibus que circulam pela cidade. O repórter Bernardo Fonseca traz mais informações. Maiara, segundo a concessionária de ônibus do município, a Nova Faol, algumas linhas vão ter mais horários durante as madrugadas. Do dia 14 ao dia 16 de maio, são elas. Alto do Floresta, Alto Olaria via Rua São Paulo e Barroso, Amparo via Nova Suíça, Califórnia, Cascatinha, Conquista, Rio Grandina via Maria Tereza, São Geraldo e Teodoro Varginha via Catarsione. Já na madrugada do dia 17 de maio, próxima terça, apenas as seguintes linhas terão reforço. Amparo via Nova Suíça, Cascatinha, Rio Grandina, São Geraldo e Teodoro Varginha via Catarsione. Por conta das alterações no trânsito no centro da cidade, os usuários do transporte público devem ficar atentos aos novos locais de parada de todas as linhas em circulação. Esses pontos vão funcionar desta sexta, 13, até a segunda, dia 16, como explica o gerente de operações da Nova Faol. Vamos ver. Nossa operação, desde os primeiros horários de sexta-feira, a gente vai estar passando pela Avenida Galdino do Vale. A direção norte vai seguir pela Galdino do Vale, retornar ao Paissandu e seguir para os bairros, tendo que ser o ponto mais próximo da Estação Livre, de referência, da Casa Miele. A direção sul vai continuar aqui na Estação Livre, saindo da Estação Livre normalmente, acessando a Galdino do Vale e seguindo para os bairros. Temos as linhas do Tingli, Brownes, Toledo e Jardim dos Reis, terão o ponto aqui como referência na Estação Livre do lado norte, acessando a Marques Braga, Augusto Spinelli e seguindo para os bairros. Então isso vai funcionar de sexta à segunda-feira, durante o período que a Avenida Alberto Browne estará interditada. A Alberto Browne ficará aberta somente para os primeiros horários de terça-feira, dia 17. As linhas que ainda não têm uma pré-programação dentro da nossa programação já feita para reforço, é só procurar, a gente vai estar com efetivo de 20 pessoas, entre fiscais, despachante, inspetor. Nosso grupo de WhatsApp vai funcionar 24 horas para poder dar essa informação dos pontos de ônibus, próximos horários e isso tudo vai facilitar o seu embarque. Olha, para mais informações você também pode ligar para o telefone 22 2533 9919 ou também pelo WhatsApp mandar mensagem para o número 22 97400 1417. Bernardo Fonseca, de Nova Friburgo, para o Multiplex Notícias Noite. E a seguir a gente continua falando sobre o carnaval em Nova Friburgo. Além das alterações nas linhas de ônibus, vai ter também mudanças no trânsito em algumas ruas. Você confere daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta. Por conta da folia, a Prefeitura de Nova Friburgo anunciou uma série de mudanças no trânsito da cidade, também a partir de amanhã. A gente volta com o Bernardo, que tem todos os detalhes. Maiara, algumas mudanças no trânsito já começaram e proíbem o estacionamento ou fecham temporariamente algumas ruas. A principal delas, aqui atrás, a Avenida Alberto Browne, onde vão acontecer os desfiles das escolas de samba, dos blocos de embalo e também o desfile cívico de aniversário da cidade. Eu conversei com o secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, que falou sobre o planejamento e outras mudanças. Vamos ver um trecho da entrevista. Algumas poucas mudanças já foram executadas, como, por exemplo, a partir do Vilisal até o Ienfe, onde foram montadas as barracas. Vai acontecer o fechamento do Alberto Browne e de todas as vias que dão acesso a Santo Alberto Browne, quanto à Praça de Meval e à Praça Getúlio Vargas, a partir das 16 horas da sexta-feira. No sábado, a partir das 14 horas, e será reaberta logo após os desfiles, na segunda-feira, aí já por conta do desfile cívico, a partir das 6 da manhã. E outros trechos bastante importantes terão fechamento também, como, por exemplo, a McNeveen, a Augusto Severo, vai ter mão dupla, então quem for descer do Cordoeira vai ter que passar por trás da prefeitura, saindo ao lado do Shopping Kadima, e nesse trecho será proibido o estacionamento, atrás ali da prefeitura, onde hoje, no sentido da via possível, estacionar do lado esquerdo. Todas as vias que dão acesso às vias principais que estarão fechadas, a quadra próxima ao fechamento vai operar em mão dupla. Com especial atenção à Duque de Caxias, que logo após o edifício Itália, onde hoje é saída da Duque de Caxias, na primeira quadra será a entrada, para que se possa acessar a José Eugênio Miller e, principalmente, a Oliveira Botelho, que terá um fechamento, que será a Rua da Cerveja esse ano. E complementando a fala do secretário, a Avenida Alberto Browne também vai ser fechada na tarde de domingo, a partir das 2 horas, para os desfiles dos blocos de embalo. Na segunda-feira, como tem desfile cívico de manhã, depois tem a apuração do resultado do carnaval e mais desfiles de blocos a partir da tarde, a avenida vai ficar fechada durante todo o dia até a noite. Bernardo Fonseca, de Nova Friburgo, para o Multiplix Notícias Noite. Em caso de dúvidas ou emergência, o motorista pode ligar para o número 153 ou consultar o site da Prefeitura. E por falar em carnaval, a ficha técnica e o samba-enredo da Imperatriz de Olaria e da Vilagem no Samba estão disponíveis no portal Multiplix. Agora é a vez das torcidas vermelha e branca e verde-branca torcerem pelas Escolas do Coração. As agremiações desfilam no próximo sábado pelo Grupo Especial. E atenção aos moradores de Olaria. No próximo domingo, devido à movimentação dos carros alegóricos para o barracão da Imperatriz de Olaria, os feirantes que ficam no trecho da rua Manuel Lourenço Sobrinho, entre as ruas Presidente Vargas e Gustavo Lira, serão deslocados para o lado oposto da via, até a esquina da rua Elisa Fernandes. Devido a essa alteração, os motoristas não devem estacionar no local para não atrapalhar a montagem das barracas. E vai ser realizada, desta sexta até domingo, em Cantagalo, a Festa da Colheita do Arroz Anão, no distrito de Porto Marinho. O evento começa amanhã e segue até domingo. Em parceria com o SENAC, o festival tem o objetivo de divulgar a variedade do cereal, que ainda é pouco conhecido até mesmo pelas comunidades vizinhas. Para isso, foi preparada uma programação especial com oficinas e aulas que vão abordar a importância desse arroz para a alimentação local e seu potencial para a gastronomia. No site da Prefeitura tem a programação completa do evento. E as comemorações do aniversário de Arraial do Cabo continuam. Nesta quinta-feira, quem agita a cidade é o cantor Péricles, a partir das 10 da noite. Showzão, hein? Vale muito a pena prestigiar. E antes de encerrar o jornal, fique com a voz única desse sambista, que também é instrumentista e compositor. O tempo perdido não deu em nada Seu jeito esfriou a nossa relação Eu te dei tudo, caminhei junto Mas você soltou da minha mão Para quem mora ou visita a região dos lagos, é um excelente programa para essa quinta. Agora sim, eu encerro o Jornal de hoje. Amanhã é sexta-feira e a gente se encontra novamente com muitas outras notícias. Uma ótima noite para você! Tchau, tchau!